No Fica a Dica de hoje nós vamos falar sobre consciência e consciência ambiental. Varginha passou na semana passada, na sexta-feira mais especificamente, por falta de água em alguns bairros. Por quê? O nível do Rio Verde está muito baixo e aí a Copasa teve dificuldades no abastecimento de alguns bairros aqui da cidade. Então nós vamos falar com a Rosângela Crepe, que é a analista administrativa aqui da Copasa, para ela dar algumas dicas para a gente e falar como as pessoas podem utilizar melhor a água. Então, Rosângela, eu falei da falta de abastecimento na semana passada aqui em Varginha, que foi na sexta-feira. O que aconteceu de fato? Então, devido à falta de chuva e o calor intenso, o nível do Rio Verde baixou, onde é a nossa captação. Então nós fizemos uma obra emergencial, que foi colocar uma balsa no meio do rio, para a gente fazer uma captação mais profunda. E com a execução dessa obra, nós conseguimos no domingo restabelecer os pontos de desabastecimento, que são aproximadamente 150 bairros da cidade. Isso tem acontecido no Brasil inteiro, a chuva está muito escassa, a gente está tendo esse problema no Brasil inteiro. E quais são as dicas que você dá para que a Copasa tenha mais facilidade, não se gaste tanta água nesse período, e as pessoas tenham essa consciência ambiental mesmo de utilizar a água de forma correta? Então, os banhos podem ser mais rápidos, checar se na sua casa não tem nenhum vazamento, que você pode fechar todos os registros e verificar o hidrômetro. E se o marcador estiver funcionando, é porque você tem um vazamento na sua casa. Ligar para o 115, que é o número da Copasa, ou chamar um bombeiro da sua confiança. Também a gente pode não lavar calçadas, usar a vassoura. Para regar a sua planta, você pode usar um regador. E para lavar carro, também você pode usar um balde ao invés de uma mangueira. Essas são as dicas para que as pessoas possam economizar a água. Você acha que o nível do rio, do rio verde, onde acontece a captação aqui em Varginha, deve ser normalizado quando? Qual é a expectativa? Você tem ideia? A gente tem visto a previsão de chuvas e que parece que na segunda quinzena de fevereiro elas vão se normalizar, mas nós não podemos afirmar. Então, por isso que as pessoas devem utilizar essas dicas para que não aconteça esse desabastecimento de novo. É, para economizar a água. Então, quem deu as dicas para a gente foi a Rosângela Crepe, que é analista administrativa aqui da Copasa, em Varginha. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. O Jornal Cidade.